setenta sacadas há naquela casa, setenta sacadas e nenhuma flor. A seus habitantes, senhor, que lhes passa? Odeiam o perfume, odeiam a cor? A pedra nua de tristeza oprime, dão uma tristeza aos negros balcões. Não há nesta casa uma menina noiva, não há algum poeta bobo de ilusões? Ninguém deseja ver atrás dos cristais uma diminuta cópia de jardim. Na pedra branca treparem os rosais, nos ferros negros abrir-se um jasmim. Se não amam as plantas, não amarão a ave, não saberão de música, de rimas, de amor, nunca se ouvirá um beijo, jamais uma chave, setenta sacadas e nenhuma flor.